Meus amigos do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês um plantador manual. Olha, eu vou mostrar pra vocês como é que é um vídeozinho pequeno, tá? Vou mostrar também como é que eu fiz isso. Olha, aqui eu tô plantando o anicrim, tá? Vou plantar aqui, ó. As vezes tem que ter uma posiçãozinha, tá? Pra eu não precisar meter a mão. Meu gente, muito prático, ó. Eu vou plantar aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, tem o pezinho de tomate aqui, ó. Essezinho maior, ó. Tem que ter essas árvores mais robustas. A gente querendo ou não, tem que meter a mão mesmo, tá? Isso aqui foi tudo plantado com esses... Com esses... Com essas pecinhas, tá? Aí, depois, vocês vão ver como é que eu fiz. Tá? Obrigado aí, quem gostou. Deixa um like, deixa um joinha. Obrigado. Esse aqui é o plantador manual. Olha, obrigado aí, pessoal do canal. Que assistiram. Que vão... Que assistirem. E quem gostar, deixa um joinha, tá? Obrigado. Se puder se inscrever no canal, eu vou agradecer, tá?